Oi gente, tudo bem com vocês? Então, a gente tá aqui no aeroporto de Brasília Ah, Laura tá aqui atrás A Wilma A gente tá indo pra Belo Horizonte, a gente tá indo a passeio A gente vai encontrar alguns amigos lá, resolvi trazer vocês Nessa jornada Também a gente tá aproveitando pra dar uma passeada Conhecer algumas coisas lá em Belo Horizonte, não conheço muito bem a cidade A gente também vai pro campeonato de Counter Strike Tá tendo lá esse final de semana, hoje é dia 14 de junho E acho que vai ser bem divertido Semana que vem a gente tá indo pra São Paulo Também vou tentar gravar mais um vídeo Falando sobre mais uma empresa vencedora Na série que eu tô fazendo aqui no canal Então, os últimos dois vídeos eu vou deixar aqui em cima O cartão, né? Falei pra vocês um pouco sobre A melhor empresa de alimentos da Bolsa E sobre a melhor empresa do setor De saúde da Bolsa, então é só clicar aqui em cima Que vocês vão ver Esses dois vídeos. Bom, e pra quem ainda não sabe Eu tô respondendo algumas perguntas Que vocês tão mandando pra mim lá no DeZeroArrolder, arroba gmail.com Então, qualquer dúvida que você tenha relacionada Ao investimento, é só mandar o e-mail direto Pra mim, que eu vou estar respondendo E eu também vou aproveitar aqui esse vídeo Pra responder algumas das perguntas Que vocês me mandaram nos vídeos anteriores Beleza? Oi gente, então conforme eu falei com vocês anteriormente Eu separei o vídeo de hoje pra vir aqui bater um papo E responder algumas perguntas dos inscritos Então, se você ainda não deixou sua pergunta pra mim Seja ela relacionada a investimentos Ou qualquer coisa relacionada a isso Seja ações, fundos de investimento CDBs Enfim, fundos imobiliários Qualquer dúvida que vocês tenham Mande pra DeZeroArrolder, arroba gmail.com Que eu vou estar respondendo lá pra vocês E trazendo aqui algumas das melhores perguntas Que eu acho que seja de interesse comum De todos vocês Beleza? Então vamos lá A primeira pergunta é do Leandro O Leandro perguntou Daqui 20 ou 30 anos Quando eu já tiver com um bom montante Pra me aposentar com ações De onde virão os recursos pra sobreviver com as ações? Eles virão dos proventos? E a segunda pergunta As empresas que não são de dividendos Mas de crescimento Que distribuem poucos dividendos Como tirariam os recursos das empresas pra sobreviver? Bom, pra ver se você ainda não conhece aqui o canal Primeira vez que você tá aqui A filosofia de investimento em ações Que eu ensino pra vocês aqui É a filosofia de investimento em longo prazo Que chama Buy and Hold Comprar e segurar os ativos Então você investe em boas empresas Empresas com bons resultados Boa administração E fortes vantagens competitivas Isso é muito importante Pra você ganhar com o crescimento da empresa no longo prazo A gente tem basicamente dois tipos de empresas As empresas que a gente chama de dividendos Que são empresas que distribuem grande parte dos lucros Como proventos E esses dividendos entram na sua conta Como um depósito Um dinheiro que sai da empresa a partir do lucro E é distribuído pro acionista E a gente tem as empresas de crescimento Que são empresas que distribuem poucos dividendos E reinvestem E reinvestem boa parte dos seus lucros Nas próprias operações da empresa Então a empresa tem um crescimento muito maior Do que a empresa que distribui muito dividendo Então a gente tem um lado Empresas que distribuem muito dividendo E não crescem tanto E no outro lado Empresas que distribuem pouco dividendo E crescem mais E aí a pergunta dele é exatamente relacionada a isso Bom, o que a gente prega aqui É um investimento no longo prazo Sem prazo pra vender Na verdade Não é que é longo prazo É que o investimento em ações Ele não tem prazo Você compra uma ação E investe nela da mesma forma Como você investiria em um imóvel Você não tem prazo pra vender E aí tá perguntando Tá bom, depois eu formar meu patrimônio 20, 30 anos Como é que eu vou aproveitar desse patrimônio Então são duas as principais formas Que você vai aproveitar esse patrimônio Uma, através da própria distribuição dos dividendos Então você vai receber os dividendos E vai utilizando eles E você também pode vender uma parte dessas ações Pra você desfrutar desse patrimônio Que você acumulou ao longo da sua vida Não tem problema nenhum Depois de você já ter um grande patrimônio Um patrimônio sólido Você vender todos os meses um pouquinho disso Pra ir aproveitar a vida E fazer o que você acha que tem que fazer Que vai te deixar mais feliz Então não tem problema nenhum Apesar do investimento ser pra longuíssimo prazo Na fase de você desfrutar desse patrimônio Você vender uma parte dessas ações Beleza? Felipe Costa perguntou Bom dia, descobriu seu canal agora E já me ajudou muito sobre ações Agradeço desde já E queria saber uma coisa Você comentou no vídeo Que quando você compra a ação Ela já é sua naquele exato momento Mas que o valor só será liquidado Na sua conta depois de 3 dias úteis A pergunta é Meu dinheiro está aplicado na taxa Selic E não tem esse valor disponível em minha conta Ou seja, está tudo aplicado Eu posso comprar a ação Mesmo sem ter esse dinheiro lá E depois que já comprei a ação Solicitar a retirada da Selic Porque quando passar 3 dias Que for debitar o valor das ações O valor que resgatei Já estará disponível na minha conta Bom, só fazendo um país aqui Se você não assistiu esse meu vídeo Clica aqui pra assistir depois Que é um vídeo de um passo a passo Como comprar ações E nesse vídeo eu ensino Desde o começo Como que faz pra você abrir a conta na corretora Até você comprar uma ação E o que eu falo no final do vídeo É que quando você compra a ação A liquidação Ou seja, o pagamento por aquela compra Ela só acontece em 3 dias úteis Então se você comprou Vamos supor 10 mil reais de ações da Ambev Hoje Você só vai pagar esse valor Daqui 3 dias Ou seja, tem que ter esse valor Na conta da corretora em 3 dias Pra você fazer o pagamento Apesar das ações já serem suas Naquele momento que você comprou E aí o que ele está perguntando é Eu tenho dinheiro aplicado no Tesouro Selic E eu quero usar esse valor Pra comprar as ações Eu posso comprar as ações E depois transferir o valor pra pagar A resposta direta pra isso Sim, não tem problema Você vai comprar as ações E você vai transferir o dinheiro depois Pra fazer esse pagamento Eu não recomendo você fazer isso Porque você pode ter algum risco Do Tesouro Selic ficar fechado O Tesouro Direto Às vezes ele fecha ali Durante uma tarde Durante um dia Pra negociações Então Apesar da liquidez ser praticamente diária Do Tesouro Selic Às vezes ele trava E você não consegue sacar o dinheiro ali Em um dia Às vezes até em dois dias Então pode acabar ficando um pouco corrido E eu sempre recomendo você Transferir o dinheiro pra corretora E depois realizar a compra Apesar desse dinheiro só ser usado Dali a três dias Tá? Então você fica um pouquinho mais confortável Tendo dinheiro lá na corretora E se você não tiver nenhum dinheiro na corretora Provavelmente ela não vai deixar você realizar essa compra A maioria das corretoras só deixa você realizar a compra Sem ter esse dinheiro Se você já tiver um volume um pouco maior lá Seja em ações Em títulos públicos Ou em outros tipos de investimentos Que é o que a gente chama de margem A corretora te dá uma margem Pra operar sem o dinheiro Porque você tem um patrimônio lá investido Então se você for começar a investir agora Provavelmente a corretora não vai deixar você comprar Se você não tiver esse dinheiro investido lá Beleza? Terceira e última pergunta é a do Everton Essa pergunta é uma pergunta bem frequente Que o pessoal faz direto pra mim lá na Baster Então se vocês ainda não conhecem a Baster.com Entrem lá também Que eu sou o moderador lá Na parte de ações e fundos imobiliários E o Everton perguntou o seguinte Tenho a seguinte dúvida Sabendo a importância dos primeiros aportes Se a pessoa puder investir uma quantia maior de uma vez É claro, dividindo um certo período mais curto Como dois a três anos Seria bem mais arriscado do que ele investindo mensalmente? O que ele tá perguntando é o seguinte Bom, eu já tenho um patrimônio acumulado Seja em CDB do meu banco Seja em Tesouro Selic Seja em outros títulos públicos Eu já tenho um patrimônio guardado E eu comecei a estudar sobre ações Comecei a me interessar E resolvi agora investir em ações O que ele tá perguntando é Eu devo pegar uma parte desse patrimônio Que eu já tenho acumulado E transferir direto para os investimentos e ações Ou eu devo fazer isso aos poucos, né? Vou pegar uma fatia X do meu patrimônio Que eu quero mandar pra lá E ir mandando um pouco cada mês Bom, se você nunca investiu em ação O conselho que eu tenho pra te dar É que você não transfira de uma vez Esses recursos E vá transferindo aos poucos Apesar de no final do dia Não ter muita diferença A principal diferença que eu vejo Nesse sentido É você não tá acostumado Com as oscilações das ações Com a volatilidade das ações Então normalmente os títulos públicos Eles são bem comportados Eles rendem um pouquinho cada dia Principalmente se for um CDB do seu banco Ou o Tesouro Selic Eles são o que a gente chama de pós-fixado Ou seja, todo dia ele vai render um pouquinho E ele nunca vai cair É um título que só sobe Todo dia ele vai render ali a Selic Ou ser atrelado a Selic ou ao CDI E vai subir um pouco Quando você transfere pras ações As ações tem uma volatilidade enorme Então vamos supor Se você transferir 50 mil reais pras ações Daqui um mês você pode olhar lá O seu home broker Ele tá com 40 mil reais E depois tá com 30 mil reais E no outro mês sobe de novo Então essa volatilidade Normalmente quem investe em renda fixa Não tá acostumado E isso pode te abalar psicologicamente O que eu falo no meu curso Que eu dou sobre ações É que o maior inimigo do investidor É ele mesmo É ele saber se comportar Perante as adversidades psicológicas Que acontecem ao investir em ações Principalmente no longo prazo Então você às vezes tá acumulando patrimônio Já ali há 5, 10, 15 anos E a bolsa só de lado Ou a bolsa só caindo Então você tem que tá preparado psicologicamente Pra aguentar essas volatilidades E se você ainda não investe em ações Se você transferir um volume grande pra lá Você provavelmente vai sofrer com isso no começo E pode ter o risco de vender tudo no fundo em pânico Então se você tá começando agora Eu sugiro você ir aos poucos Independente de você não ter nenhum patrimônio Ou de você tá já com patrimônio E querer passar uma parte pra ações Vá aos poucos Sempre de forma bem controlada Sempre de forma a não tomar mais risco Do que você acha que você consiga tomar Tá bom? Então pelo vídeo de hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Lembrando de novo Se quiser deixar qualquer pergunta De zero a holder Arroba gmail.com Fiquem à vontade pra mandar suas perguntas E eu vou escolher algumas Pra trazer pra responder aqui pra todos vocês Com uma certa frequência Pelo vídeo de hoje é isso E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí